Bom dia a todos, para quem não conhece o senhor Mariano, e vou recitar um peço de capoeira aqui para vocês. Vamos ao poema. Salve, salve a capoeira! Sejam bem-vindos, bem-vindas, até onde a poesia, mais do que um grande esporte, tem sido uma terapia para alma e para o coração. Por que a inspiração? Luta por nós todos nós. Acolhe-se com empatia, já conversa aqui por mim, pois este é o sentimento do povo de Itapete. Por isso quem vem de fora, na hora de ir embora, vai, mas vai achando ruim. Então, já que é mesmo assim, vamos curtir o momento, porque este novo encontro nacional é um evento gigante da capoeira, que faz da sua bandeira um forte acontecimento. Esse grande movimento é o encontro real, de luz e fraternidade, de inclusão social, de conscientização contra toda a escravidão e o racismo estrutural. A saúde corporal, a mental, tudo agradece. A disciplina, o convívio, a união que acontece, as trocas de experiência e luta de resistência que a capoeira oferece. O atabalho estremece, é bonito, eu já ouvi, o rec, o rec, o gandá, o pandeiro, o cachixi, vem ajustado no grau, parceiro do guirimbau e vai dar o show aqui. Gente, agora eu fico ali para assistir a este feito, sou grata, sou alvo, adeus, nosso prefeito, também a todos vocês, e sinto que da próxima vez será bom, no mesmo jeito. Aplausos